Salve, salve, construtores de músculos, bem-vindo mais uma vez ao melhor canal de fisiculturismo no Brasil. E aí, quem conhece o nome dessa fera? Rubiel Mosquera, esse atleta que tem aparecido agora nas últimas semanas. Esse nome tem despontado no cenário bodybuilding e tem chamado bastante a atenção, tanto do público quanto dos atletas, dos profissionais do esporte. E por que que isso tem acontecido? O que que esse cara tem chamado a atenção ultimamente? Bem, a principal característica dele, e é a que fez ele ficar famoso no primeiro momento, pelo menos, foi o seu pescoço. Ele tem um pescoço descomunal, parece um tronco de árvore. Tá regulando aí entre 51 e 52 centímetros de lapa de pescoço. O cara realmente é um ogro, esse pescoço dele aí. E isso chamou a atenção. Mas aquilo que era um freak show, um cara que, medidas desproporcionais, tá se mostrando ser uma coisa séria. Ele participou agora do Praga Pro Show e lá fez uma... representou bem o seu trabalho. Ele entrou, ele ganhou o Pro Card da NPC e no dia seguinte subiu já como Pro, conquistando ali o terceiro lugar. E ficando ali à frente de atletas nível Olimpia. Top 5, top 3 do Olimpia, o cara ficou à frente desses caras que já tem anos de estrada. Então ele subiu muito bem no seu primeiro campeonato como Pro. Não levou, ainda não tá em condições de levar, mas tá mostrando ali pelo que ele vinha apresentando. E o que ele apresentou agora mostrou uma grande evolução. Mas aí respondendo a pergunta, por que que ele tem chamado a atenção aí? Já tem gente especulando que ele pode ser o novo Mr. Olimpia, daqui a alguns anos, ou daqui a pouco tempo. É o seguinte, além do pescoço, ele também tem umas pernas muito desenvolvidas, né? É absurdo. De cavalo, algo descomunal, é muito grande. Quadríceps dele, panturrilha, chega a ser desproporcional à lá estilo Big Ham. E nesse show ele apresentou ali até uma boa vascularização, uma evolução do que ele não tinha apresentado em anos anteriores. Então essas dimensões dele, além de ser um cara extremamente volumoso, ele é um cara grande, né? Isso tem aí despertado a atenção do pessoal. Tem em torno de 1,80m, não são números oficiais. Off-season, estão se falando aí em 138kg. E em cima do palco subindo com 110kg. Quer dizer, em termos de volume, ele tá ali no mesmo nível de grandes atletas. Lógico, esses não são números oficiais, tá? É apenas especulações aí da internet aí, mas nada de uma forma oficial. Mas ele também vem apresentando, como você pode ver aí, alguns problemas no shape dele. Pelo fato dele ser esse freak show, um cara colossal, com medidas grandes, né? Um shape que assusta pelo tamanho. Ele também tem alguns problemas ali, que pode atrapalhar isso numa caminhada ali, pra algum título importante. Apesar desse grande volume geral, ele tem ali problemas de desproporção, digamos assim, né? Então, a dorsal dele, ele tem que melhorar, né? Com relação ao resto do corpo. A cintura dele realmente não é fina. E se torna até mais evidente essa cintura dele, pelo quadríceps, pela parte de baixo. O trapézio também é muito grande, o trapézio dele. É por causa do pescoço. E ele tem que ali melhorar essa questão de ombro, e talvez um pouco de braço e peitoral. Então, ele é um cara que não cresceu de forma conjunta, digamos assim. Ele tem ali uns braços, ele tem uma pequena, entre o braço esquerdo e direito, assimetria. Um tá um pouco maior do que o outro. Mas ele, no geral, então ele cresceu algumas partes do corpo dele muito bem. E outras partes não acompanhou. Então, ele não é um cara muito proporcional. Se ele conseguir resolver esse problema, nos próximos anos, ele tem grandes chances de se tornar até um misturo olímpico, quem sabe. Mas ele tem ali um grande desafio pela frente, a ser cumprido. Ele é um cara relativamente novo, 28 anos. Então, ainda tem alguns anos aí com um bom tempo de estrada aí pra buscar uma evolução no esporte. Mas, já nesse primeiro momento, como pro, agora na FBB, ele já mostrou que não tá vindo pra brincadeira. E o que tá chamando também bastante atenção, também, é o fato da evolução dele. Porque ele, há um, dois anos atrás, ele realmente não tinha essa condição que ele tá apresentando hoje. Então, juntando tudo isso, todas essas características dele, pode-se especular que ele vá evoluir ainda mais. E que, nessa evolução dele, ele possa corrigir esses problemas, crescer, botar carne aí, em outras partes do seu shape. E aí, sim, ficar com um shape algo monstruoso. O futuro, ele é, realmente, difícil a gente prever. Mas, tem grande potencial esse jovem atleta. Rony Coleman também, no começo ali, não ganhava nada. E, de repente, ele conseguiu, de um ano pro outro, colocar um shape que, a partir dali, ele foi embora. Quem sabe, o Rubio Amosquera, não seja esse caso também. Ele consiga ele focar, até mesmo porque ele já tem as pernas muito desenvolvidas. Ele pode, agora, até se dar o luxo de focar mais na parte superior do corpo. E aí, sim, com esse foco na parte superior, ele ter algo ali que ninguém, dificilmente, pode conseguir ter. Seja como for, ele é uma promessa do esporte. Mas, o esporte, o bodybuilder, já teve muitas promessas que não se concretizaram. Eu espero que esse não seja o caso dele. Mas, só o tempo dirá. Agora, dá uma olhadinha aí nessas imagens dele, que você vai ver que, realmente, ele tem ali um condicionamento físico de primeira linha. E vamos ver, nos próximos anos, acompanhar esse atleta aí, para ver o que acontece com a carreira dele. Falou, te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma